Mudanças na reforma trabalhista podem afetar a geração de empregos no Brasil. Samidana. Nas referências econômicas internacionais citadas pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segue líder em várias pesquisas, uma tem chamado atenção. Trata-se da revogação da reforma trabalhista que acaba de ocorrer na Espanha. Mas vou explicar melhor. O governo espanhol, é de esquerda, mudou boa parte da reforma, que tinha sido aprovada por lá em 2012, alegando que não vinha funcionando. Mas o que ocorreu, na verdade, foi uma reforma da reforma, sem mexer nos dois principais pilares. O custo menor para demissão e a possibilidade de se firmar contratos temporários. Por isso, no caso da Espanha, não é honesto, no meu entendimento, falar que foi revogada. É claro que não dá para fazer um paralelo direto com o Brasil. A reforma trabalhista brasileira não conseguiu derrubar a taxa de desemprego que segue alto. Mas, para quem entende um pouco de economia, é possível afirmar que a taxa de desemprego seria muito maior caso ela não tivesse ocorrido. A gente tem problemas estruturais devido à falta de reforma tributária, administrativa, além da própria pandemia. Falar em revogação da reforma trabalhista é ir na contramão do que precisamos. A gente precisa de um sistema mais ágil, menos custoso, tanto para contratar como para demitir. Olha só esse exemplo. Imagine que você precise de 10 trabalhadores para uma função. Mas o custo é muito alto para contratar. Você tem 5. O que você faz? Muitas vezes o empresário não contrata. Por quê? Porque ele fala, se eu contratar e amanhã eu não precisar mais, vai ser muito custoso. Então a gente fica de forma ineficiente, a economia não cresce. Ou seja, a gente fica com trabalhadores subdimensionados. E o oposto também ocorre. Muitas vezes você está com 20 trabalhadores e percebe que precisa de 15. Mas você não tem dinheiro para demitir, porque é muito custoso. Então você fica com 20. E isso pode acabar quebrando a empresa e gerando outros problemas. Nos dois casos que eu citei, a gente não tem um número ótimo de trabalhadores, o que causa ineficiência. Mexer na reforma trabalhista, retroceder, é impensável. Espero que isso não aconteça. Pelo contrário, eu quero ver o Brasil cada vez mais ágil, cada vez mais eficiente e produtivo.